Sejam bem-vindos no nosso canal, no vídeo de hoje vamos falar sobre o vídeo dos Kroki Kuya em Nero Americano, é isso pessoal, um vídeo que eu achei bastante ignorado, Kroki Kuya sendo ele o melhor dos melhores da música, é isso mesmo, então, o motivo pelo qual que me leva a fazer o vídeo é que eu vejo nas imagens do vídeo o artista Nero Americano sendo o artista mais favorecido no vídeo, com boas imagens, vejo que o Kroki Kuya não teve aquelas boas imagens que é a nota, vamos deixar passar o vídeo, vejam pessoalmente as falhas, eu chamo de falha, sinceramente, eu chamo de falha aquilo ali Kroki Kuya, tem mais imagens, olha para Kroki Kuya, olha para o Nero Americano, tem boas imagens, boas ações então pessoal, eu não gostei do vídeo por causa disso o Kroki Kuya, olha para o Kroki Kuya, literally Kroki Kuya choke, olha para o território Б ногa, Ass Mana , tem dois amigos Bergamaman, interpretando o Kroki Kuya, uiove o Kroki Kuya, olha para a gente, Take aonde na tela, por causa disso, nós tivemos um vídeo para que users eu早ão, eles pני que fizeram algumas coisas assim e essas coisas tem seus gostos né bom, pessoal, vocês imaginam, VA,瑪 que salão é nossa Não passa com papel, não passa com papel Ei, 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 porque, tchê E, que, e, que, e, que, e, que, e, que, e, que, e, que That's because everything Stay black, ready long, be it as a laughing O que é isso? O que é isso?